Começam hoje as inscrições para o ProUni, que seleciona estudantes para bolsas de estudo em universidades particulares. Elas são feitas no portal que aparece aí na sua tela, acesso único, tudo junto, .mec.gov.br barra ProUni. E vão até sexta-feira. O resultado da primeira chamada será divulgado em 31 de julho e o da segunda chamada em 20 de agosto.